desse paciente operado. O eletrodo ficaria mais ou menos como o marcapasso cardíaco fica no coração. 2,5, 3 milímetros inserido dentro do cérebro. Nós registraríamos a atividade de algumas milhares de células simultaneamente. E o mais interessante é que nós acabamos de publicar um estudo demonstrando um conceito que é possível criar circuitos robóticos em cada uma das juntas robóticas desses aparelhos que funcionam como reflexos, reflexos da medula espinal. Então, haveria uma interação do cérebro com esses reflexos robóticos para permitir que esse paciente deambulasse novamente. Deixa a Luísa fazer uma pergunta de telespectador, por favor. É porque tem a ver com esse assunto. Eu queria saber se essa resposta que você deu, essas respostas, tem a ver com essa pergunta do Regis Freitas de Coutier, São Paulo. Ele disse que é justamente isso. Se é possível que algum dia as lesões no cérebro possam ser reversíveis, como as causadas por um AVC ou até mesmo por agentes externos, como um tiro, alguma coisa assim. Sem dúvida. A ideia é essa. O que eu acabei de escrever é o primeiro passo dessa tecnologia. Alguns colegas meus estão trabalhando na tentativa de pôr em comunicação duas áreas diferentes do cérebro para restaurar funções perdidas pela lesão de uma terceira área. Mas qual é a velocidade dessa pesquisa? Quer dizer, é para esta geração? É para os filhos? Para os netos? Ela é rapidinha. O que é rapidinha? Rapidinha. Em dez anos nós fomos de um conceito teórico, onde eu ia apresentar isso em público, as pessoas olhavam para mim, o cara é brasileiro, é louco, né? Até uma série de trabalhos, uma sequência enorme de trabalhos na literatura, que todos acompanham aqui no Brasil, né? que colocou essa área na fronteira da neurociência moderna. Ou seja, os investimentos nessa área passaram a ser maiores do que áreas tradicionais que a gente conhece há décadas. Só para ter uma ideia, o governo japonês está investindo 100 milhões de dólares na interface seromáquina. O governo suíço criou o maior centro de neuroprótese da Europa, 100 milhões de dólares de investimento. O governo francês, o governo belga, o governo americano e eu espero o governo brasileiro um dia desses faça a mesma coisa. Ou seja, se transformou em algo que vai catalisar rapidamente. Seria legal você explicar o que tem a ver os eletrodos colocados nos pacientes do sírio-libanês com o seu experimento de janeiro, onde o tal do macaquinho botou o robô para andar no Japão. Porque é legal que o telespectador consiga saber dessa relação entre uma coisa que parece brincadeira de cientista e aquilo que efetivamente vai atuar na vida de um paciente com problemas sérios. Os eletrodos que nós vamos começar a usar aqui no Brasil é um produto final de 20 anos de pesquisa. É um produto elaborado ao longo de 20 anos de trabalho, aperfeiçoando um método de registro da atividade elétrica do cérebro, que foi o que me fez ir embora do Brasil. É isso e a falta de títulos do Palmeiras, né? E a sua mãe. E a minha mãe, que é. Mas a questão, só para completar a resposta, o que nós fizemos em janeiro foi demonstrar algo além disso. Evidentemente, a pesquisa básica, ela sempre está na frente da pesquisa aplicada. Porque a pesquisa aplicada, ela vem a reboque, padronizando coisas que podem ser usadas no ser humano. Em janeiro, nós mostramos que era possível, literalmente, libertar o cérebro do corpo. Era possível por um macaco andando na Duke, que é ficar na costa leste, a costa atlântica dos Estados Unidos, pensando, porque ele estava andando numa esteira, então gerando os comandos elétricos necessários para você se movimentar. Esses sinais foram registrados em tempo real, remetidos para o Japão. Eles passaram a controlar as pernas de um robô no Japão, em tempo real, que começou a andar no Japão, em Kyoto. Os sinais das pernas do robô voltaram para a Duke, tudo isso em um quinto de segundo. 20 milissegundos mais rápido do que leva para o sinal do cérebro chegar na perna. E a macaca, a Edoia, que é a nossa heroína dessa história, ela via as pernas do robô andando no Japão na frente dela, numa grande tela, uma tela de projeção. E em vendo o robô andar, a cada passo que o robô dava corretamente, a Edoia ganhava uma recompensa, um suco de fruta. E isso estimulava ela a continuar pensando, ao ponto de, depois de 20 minutos nisso, a gente desligar a esteira que ela estava andando, que é uma esteira normal de exercício. E ela continuou imaginando andar, porque ela ganhava suco de laranja cada vez que ela fazia a coisa correta, e o robô continuou a andar. Numa palestra sua, você jogou isso para o espaço. Por exemplo, você imaginou um robô em Marte, ou sei lá, em algum planeta próximo do nosso sistema solar, e a gente recebendo na Terra, por esses sistemas extrapolados até um ponto ótimo, as sensações exatas que o robô teria ao pisar no solo, ao sentir o tipo de gás em torno desse planeta. Quer dizer, eu me lembro que você, acho que foi em julho, não, um pouco antes, numa palestra aqui no Ibirapuera, você descortinou esse mundo futuro assim. Pode dizer, da FAPESP. É, promovida pela pesquisa FAPESP. E seria legal também olhar esse mundo futuro amplo que a neurociência promete de uma certa maneira. Esse experimento é o que eu chamo de um experimento teórico. É o limite de onde essa técnica um dia vai nos levar. A proposição, eu publiquei isso, inclusive, recentemente. Um experimento teórico é basicamente você estar sentado num lugar fisicamente, como eu estou aqui, mas ser capaz, usando o seu cérebro, de controlar um artefato muito distante, na superfície de um outro planeta, por exemplo, e sentir, receber de volta os sinais de tal maneira que você experimente essa realidade à distância onde você está. Então, essa é uma consequência teórica desses experimentos. A gente vai fazer um intervalo, lembrando que a memória do Roda Viva está no nosso site, tvcultura.com.br, barra Roda Viva. Ali você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e mandar e-mails também. A gente volta já já. A gente vai fazer um intervalo, lembrando que 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 a gente vai fazer um intervalo, 10 de novembro é o dia mundial da ciência pela paz e desenvolvimento. E a gente conversa hoje sobre ciência com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles, nome de ponta nas pesquisas que desenvolvem conhecimento e tecnologias para integrar o funcionamento entre robôs e o cérebro humano. Professor, a gente falava de robô e de cérebro no bloco anterior, mas a gente também está notando muito interesse do telespectador sobre alguns distúrbios, são doenças também, claro, que a gente não citou no bloco anterior, atrofias musculares, esclerose múltipla e até sono, né? Distúrbios de sono que talvez possam ser resolvidos. O senhor pode contar alguma coisa sobre isso? Eu posso pegar uma carona na sua pergunta? Desculpa. O senhor falou tudo isso, falou de chips, qual é a perspectiva das células-troncas, as células-troncas, desculpa, associadas a esse processo todo? Não, sim, essa é uma das grandes áreas, inclusive, para uma série das moléstias que foram mencionadas. Eu acredito que o que está acontecendo, o que vai acontecer na próxima década, provavelmente, é a convergência de várias linhas de pesquisa em soluções multidisciplinares. Então, por exemplo, no caso específico da célula-tronco, a restauração da conectividade da medula espinal, se ela for atingida até um certo nível, vamos dizer, algumas dezenas de milhares de fibras, reconectadas por células-tronco, o uso de uma interface cérebro-máquina em paralelo pode potencializar essa reconstrução, que por si só seria insuficiente. Mas sendo usado em paralelo com uma outra técnica, pode ter um efeito terapêutico muito importante, que é a mesma linha de raciocínio que eu estava inaugurando para responder a sua pergunta. Eu acho que em cada uma das moléstias mencionadas, existe uma nova abordagem multidisciplinar, não para atuar em um único lugar, não só na nível molecular ou a nível genético. O que eu tenho sentido é o nascimento de algo que a gente chama de biologia sistêmica, que é uma abordagem sistêmica multidisciplinar para tentar resolver certos problemas em múltiplos lugares. Então, essas doenças motoras, o que a gente propõe, por exemplo, no uso de interface cérebro-máquina, é um paliativo, é uma tentativa de tratar os sintomas, mas a gente não consegue brecar a evolução da degeneração que causa de origem. Outros pesquisadores estão tentando atuar exatamente na quebra desse processo degenerativo. E no momento que você permite que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor, que ele possa sair da cama, que ele possa andar, você aumenta o horizonte de vida desse paciente e permite dar mais tempo para que os nossos colegas que estão trabalhando na tentativa de bloquear esse processo degenerativo apareçam com alguma coisa. Então, essa colaboração é um fenômeno muito novo, mas ele é muito importante na medicina atual. Agora, Miguel, essa visão sistêmica multidisciplinar e tal, pressupõe também que isso esteja dentro da cabeça dos pesquisadores. O que nem sempre é fácil, porque a gente conhece cientistas e cientistas, tem grupos que são muito competitivos entre si e tal. Você mesmo, quando veio aqui para Natal e tal, você recebeu uma série de críticas que você estava sendo, vamos dizer, beneficiado por sua proximidade com o presidente Lula, que o Henrique Meirelles ainda é, não sei se é ainda o presidente do conselho do Instituto e tal. Ou seja, como, nessa nossa realidade brasileira, colocar essa visão sistêmica dentro de todo mundo? Fazendo. Eu acho que a única resposta que você pode dar a esse tipo de questionamento é o trabalho, é a realização. Então, hoje, para quem tinha qualquer dúvida do intuito e do objetivo do projeto do Instituto de Natal, basta ir a Natal e ver o impacto que isso está tendo, não só em Natal, mas como no mundo. Hoje, o Instituto Internacional de Neosciências de Natal é conhecido no mundo inteiro. As famílias dessas mil crianças, que são os nossos alunos, tiveram um impacto. E o que ele moveu a sair de sua tranquilidade em Duke para... O que é que ele moveu? O que é que você queria fazer no Brasil? Parece que era um plano maior do que o Instituto de Neosciências de Natal. É um pouco... É uma mistura de loucura com um pouco de amor, né? Porque eu sempre falo isso, a gente vai embora do Brasil, mas o Brasil não vai embora da gente, né? E era muito difícil para mim imaginar terminar uma carreira científica no exterior e não ter feito absolutamente nada para devolver para o Brasil o que o Brasil me deu, que foi a oportunidade. O Brasil, junto com a minha mãe e a minha avó, me deram... Me deu a oportunidade de sonhar. Incutiu em mim a crença que era possível, como brasileiro, ser cientista. Então eu achei que eu precisava... Eu precisava trazer de volta para o Brasil essa crença e precisava contar para essas crianças da rede pública de Natal, que eram conhecidos como os esquecidos, né? Os abandonados, os excluídos. Eu queria poder contar para eles essa história e dizer para eles que eles podiam ser o que eles quisessem. E você dizia que se isso desse certo em Natal, ficava demonstrado que daria certo em qualquer parte do Brasil. Não, na realidade, Natal foi a tentativa de demonstrar um modelo. o modelo que era possível sair do eixo Rio-São Paulo, produzir ciência de ponta e ao mesmo nível que a gente publicava, ao mesmo momento que a gente publicava essa ciência de ponta na Science, na Nature, nas grandes revistas de ciência, usar esse berço, esse caldeirão de excelência para disseminar o amor pela ciência, pela juventude e pela próxima geração de brasileiros. Mas deixa eu só complementar, não para fazê-los cientistas, não para induzi-los a serem cientistas, mas para induzi-los a serem melhores brasileiros, para serem pessoas que pensem não só nos seus sonhos, mas que pensem em construir um sonho, que é um outro tipo de país. Então, de certa maneira, era um pequeno projeto de nação que nasceu lá em Natal. Agora, só por um registro histórico, a ideia de Natal é sua ou é do Siddhartha Ribeiro? Bom, você me põe numa situação constrangedora, porque o Siddhartha é como se fosse meu filho, né? O Siddhartha é um pesquisador brasileiro que estava em Nova Iorque, fazendo um doutorado em Rockefeller, veio trabalhar comigo na Duke. Ele, nos seus sonhos desvairados em Nova Iorque, queria voltar para o Brasil. Eu queria fazer alguma coisa no Brasil. Ele é flamenguista, você é flamenguista. Mas a gente se dá muito bem. Estados diferentes, não tem problema. E quando ele chegou na Duke, começou a fazer um pós-doutorado comigo, ele disse para mim que ele tinha o sonho de voltar para o Brasil. E eu falei que era preciso esperar um pouco. O Brasil precisava ter um pouco de condições para a gente poder voltar. Senão, nós íamos pousar aqui e ter que sair embora, porque ninguém ia acreditar no nosso intuito. E aí, a ideia de criar o Instituto foi um trabalho coletivo. Eu tinha a visão que, para voltar para o Brasil, eu só podia voltar fazendo o que eu estou fazendo agora, que é usar a ciência como um agente de transformação social. Mostrar que a ciência é mais do que o nosso laboratório. Mostrar que a ciência é um contribuinte da sociedade. E aí, o Cidata topou. O que é muito difícil de um jovem abandonar as propostas de emprego que ele tinha para ir para as maiores universidades do mundo. Ele falou, não, nós vamos para Natal. E foi aí que nós criamos o nosso lema, que criou um monte de problema, mas que a gente ainda pisa em cima, que era todos os caminhos levam a Natal. Porque essa história de todos os sonhadores se reúnem no mesmo lugar. Professor, essa ideia belíssima que você acabou de expor, de criar cidadania a partir da educação científica, é uma ideia que estava na cabeça do Zé Bonifácio, de Andrade Silva. Ele teve essa perspectiva também de fazer um país civilizado na América do Sul. Não teve tanta sorte, assim. Pouca gente, lamentavelmente, conhece o lado de cientista, do Zé Bonifácio, mineralogista. Era o nosso Benjamin Franklin. Exatamente. O que você acha que teria mudado naquele Brasil do Zé Bonifácio de Andrade Silva e o Brasil de hoje, que torna concreta, realizável essa sua belíssima proposta? Eu acho que, apesar de nós vivermos o melhor momento da história do Brasil, na minha opinião, certamente da minha vida, é o grande momento do Brasil, independente de crise ou não crise, o Brasil atingiu um grau de maturidade democrática, um grau de estabilidade econômica e um grau de inclusão que lhe permite sonhar com grandes sonhos. O que falta é o Brasil se libertar dos seus medos, dos seus medos de ousar, na minha opinião, dos seus medos de ter essa ambição de construir um país único. Esse é o único país que, graças à ciência, é importante ressaltar, pode ser o primeiro país a se libertar da dominação do óleo, se transformar no primeiro país do mundo na próxima década. Isso são suas noções da bioeconomia? Sim, da bioeconomia. O Brasil tem a chance de criar e ser o líder de uma nova indústria, usando a ciência, se usar a ciência e os seus recursos naturais, o seu talento humano, de criar uma economia do século XXI, que é a bioeconomia. A economia dos combustíveis renováveis, que não são só etanol, mas é biodiesel, é sol, é a energia eólica, onde nós temos as maiores reservas naturais do mundo. Nós temos a chance de criar uma energia, uma economia dos nossos ecossistemas, mantendo os nossos ecossistemas, criar uma indústria ecológica que seja exemplo para o mundo inteiro e que permita o Brasil se livrar das dependências de outras indústrias. Ou seja, nós podemos substituir a indústria petroquímica com uma indústria verde, nossa. Nós podemos ser o maior produtor de alimento do mundo. Nós temos uma curva de ultrapassar as grandes potências agrícolas do mundo e se transformar na grande fonte de alimentos do mundo. Tudo isso é ciência. Tudo isso é preciso de um investimento, ao mesmo tempo de infraestrutura, em formação de gente e em ciência. Mas a grande decisão estratégica é libertar o nosso sistema educacional do sistema colonial. Confinando. Obrigado, colonial. Exatamente. Tem uma pergunta de um telespectador que eu acho que tem tudo a ver, que é a questão educacional mesmo, né? Que aí ele pergunta lá de Florianópolis, do José Vicente, se a capacidade cerebral de uma pessoa é determinada geneticamente ou depende de estímulo. Exemplo desse trabalho que você realiza lá. É, não, evidentemente nós temos, é uma combinação de ambos, né? O que vem do nosso endowment, da nossa dotação genética e do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos desde a nossa infância, né? E é por isso que a educação é o passaporte dessa grande renovação, dessa grande mudança da sociedade brasileira. Mas é uma educação diferente. Não é a educação que nós fomos vítimas, né? Porque fomos vítimas, todos nós aqui fomos vítimas do sistema educacional que, se qualquer coisa coíbe a criatividade, a diferença, a independência de pensamento ou se chegar a soluções por outros caminhos. O que nós precisamos é criar uma educação onde o estudante seja protagonista, onde ele sinta que ele está construindo o próprio futuro, está construindo a própria educação e ele está participando de um processo que é de engrandecimento individual e coletivo, né? Que é essa educação liberta dos ditames, das dogmas, dos impedimentos que cerceiam a realização do potencial humano de cada um de nós. E no momento que o Brasil descobriu isso, e o Brasil está no caminho, eu acredito que está no caminho, mas no momento que o Brasil libertar o seu sistema educacional, da sua tradição de colônia, ninguém consegue segurar o potencial do país. Legal. Há algumas semanas atrás, quando foram anunciados os prêmios Nobel desse ano, o seu nome surgiu aí como um potencial premiado, né? Um dos candidatos, talvez o mais forte candidato brasileiro já a ganhar o prêmio. Então, pegando claro no que você está dizendo, você é um cérebro formado no Brasil, que estudou na USP, mas que só conseguiu colocar suas ideias em prática, as ideias desse cérebro em prática, com a infraestrutura da ciência nos Estados Unidos. Se viesse esse prêmio para você, seria um prêmio do cérebro brasileiro ou da ciência americana? Quer dizer, qual? Bom... Ou das duas? Primeiramente, eu não sei de onde isso surgiu, porque eu nunca... Nunca ninguém me falou nada, né? Ah, mas a gente está nas listas, a gente sabe. Eu nunca recebi nenhuma comunicação de ninguém, né? Da Suécia, eu só fui ver futebol lá e dar uma palestrinha lá, um ano atrás. Mas eu acho que o meu caso é peculiar, eu acho que a ciência brasileira há muito tempo já merecia ter recebido essa honraria, não que ela faça diferença, eu não acredito que a chancela do prêmio Nobel faz diferença em ponto, em termos de conceituar ou calibrar a qualidade da ciência de uma sociedade, não acho. É muito importante, é um símbolo muito importante, seria muito fundamental para as futuras gerações poderem se espelhar num brasileiro que recebeu um prêmio desses, eu acho que seria uma coisa emocionante, né? Eu acho que como cientista eu ficaria muito feliz de ver um brasileiro ganhar, né? Mas esse prêmio seria, para quem quer que ganhe, seja onde ele esteja, no lugar do mundo, seria um prêmio da ciência brasileira. Seria um prêmio da sociedade brasileira. Mas o fato do Brasil nunca ter ganho um Nobel, isso diz alguma coisa? Talvez está faltando essa ousadia que você colocou. O Brasil podia ter ganho vários prêmios Nobel, né? É muito difícil julgar porque a gente não conhece o processo, o processo é muito secreto, é um processo, como qualquer processo humano, muito político, é um processo muito difícil, né? O Brasil poderia ter ganho com o Carlos Chagas, o Brasil poderia ter ganho com o César Lattes, o Maurício Rocha Silva, pai, descobridor da Bradicinina aqui em São Paulo, poderia ter ganho. A lista é enorme, vários, vários grandes pesquisadores poderiam ter ganho. Por que não ganhou? É difícil dizer, a gente, é realmente difícil dizer. Vai ganhar? Certamente. Eu queria... Não há dúvida nenhuma, o Brasil a qualquer momento vai ganhar e vai ser nas ciências duras, na física, na química ou na medicina, porque além da grande qualidade da ciência brasileira dentro do Brasil, nós temos um exército de 11 mil, se não me engano, brasileiros fora do Brasil. São brasileiros. Eu queria não deixar se esgarçar totalmente essa questão da bioeconomia, que são ideias que você vem desenvolvendo, e queria perguntar a você o seguinte, os novos institutos que você está se propondo a criar estão vinculados a essas ideias de bioeconomia. E além disso, sendo você neurocientista, não cai uma... não vai para cima de você uma crítica muito mais intensa? Se você já teve críticas em 2004, 2005, quando veio com a ideia de montar o Instituto e Natal, na medida em que você vai para outras áreas, áreas de biocombustíveis, etc., com a sua proposta desse modelo de instituto, não fica ainda muito mais acirrada essa crítica? O que é que esse neurocientista tem a ver com essa outra área? O que é que ele está querendo, na verdade, em relação a essas propostas aqui para o país? Quer dizer, esses institutos estão andando, vão ser implantados, como é que eles estão e como é que está? Inclusive, eu já não deveria nem fazer, mas vou fazer de qualquer jeito, eu já posso dizer que o segundo dos nossos institutos foi aprovado pelo governo da Bahia, que vai ser criado não em Salvador, onde todo mundo gostaria de estar, mas no semiárido da Bahia, em Feira de Santana, em uma cidadezinha chamada Serrinha, que vai receber a primeira escola de educação científica infanto-juvenil do Brasil no meio do semiárido brasileiro, com 400 crianças, e esse instituto vai ser um instituto emblemático, porque ele vai pôr em prática exatamente essa visão. É um instituto de bioprospecção e biotecnologia do semiárido baiano, que é outro grande, talvez o único ecossistema genuinamente brasileiro, porque não tem nada igual a caatinga brasileira em lugar nenhum do mundo, que é uma fonte, é um exemplo, desde a bactéria até o ser humano que mora lá, de sobrevivência, são os grandes exemplos de sobrevivência da sociedade brasileira, que nunca foi estudado com o devido valor. E da onde nós podemos tirar uma economia do semiárido? E se as pessoas vão achar que neurocientista não tem nada a fazer com isso, vão, não há dúvida nenhuma, elas vão se juntar ao grupo que achou que neurociência natal não daria certo, né? A gente, novamente, a resposta vai ser o trabalho. A gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. A gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. Nós estamos entrevistando o médico e neurocientista Miguel Nicolelis. Suas pesquisas desenvolvem sistemas de braços robóticos que podem ser controlados pelo cérebro. Miguel Nicolelis é diretor do Laboratório de Neuroengenharia da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Doutor Miguel, o senhor também é muito interessado em meio ambiente, nós estávamos conversando sobre isso até agora, um pouquinho antes do intervalo. Mas eu já ouvi e li várias previsões de que essa tremenda crise financeira, a qual o senhor também já se referiu numa de suas entrevistas, vai adiar os projetos de investimento para a melhoria de meio ambiente no mundo. E o Brasil está indo muito mal nos últimos anos em matéria de desmatamento, de venda de, enfim, carvão. O carvão está ocupando o espaço do gado no Pantanal, etc. O senhor continua otimista em relação a isso, não? Eu continuo porque o Brasil não tem muita alternativa. O Brasil tem que aprender a lidar com a questão ambiental, no sentido de que a preservação dos nossos ambientes, dos nossos ecossistemas é vital para o futuro do Brasil. E as pessoas que, em posições de decisão hoje, que não atentarem a essa realidade, vão ser cobradas historicamente no futuro. Porque o que nós estamos fazendo é comprometer, não o nosso futuro, mas o futuro de gerações de brasileiros que ainda estão por nascer. Então, eu acredito que o Brasil tem cientistas ambientais, cientistas ecologistas profissionais da área, de um nível altíssimo, que conhecem a questão, conhecem profundamente as potenciais soluções. E eu acho que é chegado o momento de se haver uma grande discussão nacional sobre a questão ambiental. Essa não é uma questão para ser decidida em gabinetes, no Congresso, unicamente. Ela precisa ser discutida pela sociedade brasileira. O senhor está vendo isso? Eu não estou vendo o que deveria ser feito. Eu estou vendo a necessidade e eu estou vendo cada vez mais, pelo menos as minhas andanças pelo Nordeste, pelo interior do Nordeste, que é o que eu faço a maior parte do tempo quando eu estou no Brasil. Eu vejo a conscientização da população, principalmente a população que vive em ambientes ameaçados, o Cerrado do Nordeste brasileiro, que está desaparecendo, a própria Caatinga, que está desaparecendo, de que sem uma solução negociada pela sociedade, pelo envolvimento da sociedade, o Brasil vai entrar num momento muito dramático. A questão da Amazônia é vital, é vital para o Brasil. Essa é uma discussão que tem a ser feita não pelos mecanismos internacionais, pelos jornais internacionais. O Brasil tem que se envolver nessa discussão. Mas o dinheiro sumiu. Não sei se o dinheiro sumiu. Os economistas gostam sempre de dizer que o dinheiro sumiu. Encolheu. Ele encolheu. Ele encolheu. Alguns 8 trilhões de fundos de pensão americanos desapareceram. Mas qual é? Eu sempre acho o seguinte, a minha visão, como eu cresci no Brasil dos economistas, onde o Brasil era sempre... o cataclisma estava sempre na próxima curva e o Brasil sempre ia cair pelo precipício, a minha visão é um pouco oposta. Eu acho que os economistas têm que ser postos para trabalhar e encontrar soluções inteligentes para pagar pelo que é necessário, o que é prioritário. A economia tem que estar a serviço da construção do país e não o contrário. Então, sumiu o dinheiro do capital especulativo e financeiro? Vamos ver eu achar a forma de tirar o dinheiro do pré-sal aqui e educar o Brasil com o dinheiro do petróleo da Bacia de Santos. É só uma questão de ser criativo. Como é que a ciência, como é que abrir um centro de pesquisa, uma escola de educação científica no meio do semiárido vai ajudar a preservar e talvez tirar a riqueza dessa biodiversidade? Porque essa escola, a missão principal, fundamental dessa escola vai ser ensinar a ciência dentro do meio ambiente onde essas crianças nasceram, cresceram e querem ganhar a vida delas. Essas crianças não querem sair do sertão. A coisa mais maravilhosa que eu aprendi viajando pelo sertão brasileiro é que as crianças acham que o sertão está legal. Elas não querem vir para a nossa confusão daqui. Elas não querem ficar no trânsito de São Paulo, não querem vir passar o que a gente vive aqui. Elas querem criar a vida delas lá. Elas precisam de condições para criar a vida delas. E a primeira coisa que elas precisam é entender o que elas podem tirar daquele ambiente sem destruí-lo. Como elas podem tirar a vida e a sobrevida delas e das futuras gerações sem ter que acabar com aquela paisagem, aquela... você precisa passar dois dias na catinha para se apaixonar por ela e não querer ir embora. Porque é uma coisa assustadora a energia que você ganha estando naquela paisagem. E o que eu aprendi foi isso. Essas crianças precisam ter as oportunidades. Elas só precisam das oportunidades para que se construa uma economia do semiárido, uma economia da floresta amazônica, uma economia do Pantanal, sem que a gente tenha que deprivar as futuras gerações de brasileiros da emoção de poder ver esses ambientes preservados. Eduardo. Agora, Miguel, por exemplo, falando do semiárido, existem pesquisas, existe quase um consenso hoje de que as mudanças climáticas vão atingir principalmente o semiárido, que pode até virar um deserto, uma coisa mais... Por exemplo, nesse novo centro seu, vai ter pesquisas nessa área, mudanças climáticas? E outra coisa que houve alguma reclamação no primeiro centro? Vai ter... porque o centro é mantido com dinheiro público também, né? Uma parcela pequena dele é... 30% é. E aí vai ter o quê? Concursos públicos para pesquisadores que queiram... Bom, isso depende do governo da Bahia, né? Essa parte eu deixo a carga do governo da Bahia. O que depende da nossa OSCIP, que é uma associação privada, de investimentos privados, né? 70% da nossa receita é totalmente privada. Doações, a maior parte delas de fora do Brasil, inclusive, ela vai ser tocada do jeito que ela está sendo tocada com o seu corpo de... O seu bordo internacional, cientistas brasileiros, pessoas importantes da ciência brasileira. A questão do Instituto em si, em Natal o exemplo já está feito, né? Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi criado o primeiro departamento de neurociência da Universidade Federal. É um dos primeiros departamentos de neurociência do Nordeste. E houve um concurso público para candidatos que vão preencher as vagas desse departamento, que vai trabalhar em parceria com o Instituto de Neurociência. Luísa. Se eu queria fazer uma questão, professor... Ulisses, deixa o Luís fazer uma pergunta de telespectador, por favor. Pois não. Então, o Noel Gomes Ferreira, sobrinho aqui de São Paulo, pergunta justamente isso. Como é que a sociedade pode contribuir para esse tipo de trabalho que você realiza? Quer dizer, como é que se divulga mais? Acho que aqui é um belo espaço, mas enfim... Não, sem dúvida. Eu acho que a sociedade contribui se envolvendo, não só nesse projeto. Eu acho que o Brasil tinha que fazer algo em termos educacionais, como foi feito na depressão americana nos anos 30, do ponto de vista da economia. Cada espaço vazio no Brasil, cada prédio público abandonado, devia se transformar numa escola, ou num ambiente comunitário, onde as crianças de uma comunidade pudessem ser atendidas por cada um de nós, porque cada um de nós tem algo a ensinar. A nossa escola está num bairro chamado Cidade Esperança, que é uma coincidência maravilhosa. E o que nós notamos foi um envolvimento tremendo dos pais, dos familiares com essas crianças. Então, quando nós tivemos agora, recentemente, a amostra científica na Semana de Ciência do Brasil, as crianças trouxeram os pais para a escola para contar sobre o Big Bang. Qual é a idade mínima e máxima dessas crianças? Nesse momento, de 11 a 15. 11 a 15. Mas a nossa proposta, à medida que o campus do cérebro seja construído, é que a escola comece intraútero. Ou seja, as mães que estão fazendo o pré-natal do nosso campus, na nossa clínica, que já funciona, as crianças vão ser matriculadas intraúteros na nossa escola e elas vão crescer no campus até a universidade. Ou seja, vai ser um projeto educacional de vida inteira. É o que a gente chama de bolsa para a vida inteira. Ulisse. Bom, professor, só um comentário. Eu acho que essa sua ideia de criar uma espécie de vacina contra o catastrofismo dos economistas seria uma grande conquista no Brasil nesse momento. É que é um anticorpo gigante, né? Mas a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, professor. O seu projeto se estende pelo Brasil nesse momento? Tem essa perspectiva de emergir aqui e ali? Existe alguma perspectiva de que ele possa se estender para algum país latino-americano? Já apareceu algum contato nesse sentido? Ou você acha que ainda um pouco cedo para esse tipo de coisa? Não, nada é cedo. Em ciência a gente aprende que os movimentos têm que ser não lineares, né? Alguma coisa mais concreta? Alguém se sensibilizou por isso? Nós tivemos algumas consultas de alguns países da América do Sul e nós tivemos a consulta de um país da África, que eu estou indo agora. Pode dizer para nós qual é ou não? Ainda não, mas se tudo der certo vai ser um grande prazer, porque vai ser a possibilidade de levar para fora do Brasil um projeto científico social made in Brazil. Ou seja, é como você criar um produto brasileiro que pode ser exportado para outros países. E eu fico muito satisfeito que, inclusive, a minha universidade nos Estados Unidos, que é a Duke, que foi uma das primeiras parceiras, o presidente do Brasil.